Quando o meu neto nasceu foi uma alegria enorme. A chegada de um bebê na família é sempre maravilhoso. É a continuidade da gente. Só que 20 dias antes do Bento nascer nós vivemos uma angústia bastante grande ao saber que ele nasceria com fissura labial. Mas havia em nós uma completa falta de informação. Nós demos então um googlezinho no lábio leporino e a nossa preocupação aumentou ainda mais, para falar a verdade, porque nós não soubemos como lidar com essa novidade. Olha, foi uma fase difícil de muitos questionamentos, mas também foi uma fase de muita união. Foi correria, muita correria atrás de médicos, de orientação e principalmente uma ansiedade muito grande para saber se essa fissura começava no lábio só ou se também ela comprometia o céu da boca. Bom, a verdade é que hoje já se passaram dois anos e esse moleque está crescendo forte, forte. E aí foi nesse respiro aliviado de quem encontrou um caminho que nasceu as fissuradas. As fissuradas é uma página dentro do Facebook que pretende ser apoio às mães que também tiveram filhos com fissura labial e outros defeitos da face. Eu acho que isso se chama generosidade, se chama amor ao próximo. As fissuradas é uma rede feita de mãe para mãe. E é lá nas fissuradas que a vida te coloca de frente com um monte de outras histórias. E você percebe que o problema do seu neto é só um, dentro de muitos outros. E que a gente não deve chamar isso de problema, porque tem solução. E uma delas é a Operação Sorriso. É uma ONG que mobiliza profissionais da saúde dedicados a oferecer segurança e cirurgias e construtivas para essas crianças. Eles transformam vidas. Com a sua ajuda, com a minha ajuda, com a ajuda de parentes, de amigos, de conhecidos, de amigo do amigo, do primo, do vizinho daquela sua amiga, enfim. Quem mais você puder e quiser compartilhar e informar. É isso aí. Eu estou aqui para te convidar a se emocionar e a reconhecer que é necessário doar um sorriso. É ou não é, Bento? É. 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 Obrigado.